Olá pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do programa Singularidades Delas. Meu nome é Ana Flávia, sou co-gestora estadual do programa Sebrae Delas e estamos aqui para um bate-papo divertido, empreendedor, proativo, enérgico com três mulheres que representam cada uma das mulheres únicas e singulares que a gente tem nesse Brasil e que ainda se lança ao desafio de empreender. Essas mulheres, elas são ganhadoras ouro do programa Prêmio Sebrae Mulher de Negócios Etapa Estadual. E esse prêmio, ele é uma iniciativa do Sebrae que tem por objetivo incentivar, valorizar o empreendedorismo feminino e todo o benefício que elas trazem para a economia do nosso país quando uma mulher empreende. E nós temos aqui as ganhadoras de três categorias, que é pequenos negócios, produtora rural e microempreendedor individual. E hoje nós vamos conversar primeiro com a Lília Lourenço, que é vencedora da categoria microempreendedor individual. Ela é administradora, professora e empreendedora da vestida de saia. Lília, seja muito bem-vinda ao estúdio do Sebrae. Eu vou pedir para você se apresentar e fazer sua autodescrição. Muito obrigada, Aninha. Olá, eu sou a Lília, eu sou da vestida de saia, eu sou uma mulher branca de cabelos ondulados. Eu estou vestida, claro, com o vestido da vestida de saia. Ela está vestida de saia. Eu estou vestida de saia. O meu vestido, ele na parte de cima, ele é cru, ele é longo, ele é cru, com fios dourados. Na barra, ele é goiaba, cor goiaba. E a outra barra, ela é azul e tem uns detalhes de miçangas na região do busto. E para a gente conhecer um pouco mais a Lília, nós vamos mostrar para vocês o vídeo que a Lília enviou para participar do prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Vamos conhecer um pouco mais essa mulher. A vestida de saia é uma loja exclusiva de vestidos e saias do bebê até o cruzais. E aqui na vestida de saia, a cliente encontra mais de 200 vestidos para que ela possa provar vestidos de estilos diferentes, estampas diferentes, modelos diferentes. E assim, ela escolher o vestido que melhor se adequa ao seu momento todo especial. Hoje, a vestida de saia, além de ser um espaço de comercialização de vestidos, também é um espaço na qual eu faço um café, chama Café Livremente, onde eu reúno várias mulheres para a gente conversar sobre os nossos assuntos femininos. Também está acontecendo Repreendedora, onde eu convido empreendedoras também para que a gente possa fazer um movimento e falar sobre empreendedorismo. E além disso, venho transformando vidas, porque as minhas clientes também se tornaram as minhas modelos e elas vêm se descobrindo na sua beleza, na sua autenticidade. E tem sido uma aventura incrível. Ai, que delícia! Gente, eu estou aqui revendo esses vídeos, dá uma emoção. E agora temos mais uma ganhadora ouro, a Ana Gabriela Rodrigues Braga, que a gente carinhosamente chama de Gabi. Eu vou chamar de Gabi. Ela é ganhadora na categoria produtora rural, na etapa estadual, e ficou como terceira colocada na etapa nacional. Ela que é artesã, chefe de cozinha, especializada na arte de transformar palmito em ouro branco. E proprietária da Palmitolândia. Gabi, seja bem-vinda aqui no nosso estúdio. E faça a sua autodescrição e se apresente para quem está nos assistindo. Muito obrigada, Aninha. Eu sou a Gabi Rodrigues, da Palmitolândia. Sou morena, alta, fofinha. A gente adora fofinha. Eu tenho cabelo castanho, cacheado, anelados. Ondulados? Ondulados. Estou de vestido, um vestido branco com umas flores... São azuis, parecem um azulejo português. Olha, é verdade. E assim como a Lili, vestida de saia, eu também adoro o vestido de saia. Então, sempre estou de vestido. E é um prazer estar aqui com vocês. É uma honra fazer parte desse grupo tão bacana, que estimula, incentiva outras mulheres empreendedoras, que deixam o mundo mais bonito. E a gente acabou virando amigas, né? Exatamente. E agora, vocês também vão assistir o vídeo da Gabi, para a gente conhecer um pouco da Palmitolândia. Bem-vindos. Vocês estão na Palmitolândia. Planto o palmito aqui há quase 20 anos. E nesse período todo, a gente aprendeu uma série, desenvolveu uma série de técnicas inovadoras e criativas para fazer o palmito, transformar o palmito em ouro branco. A gente produz patê de palmito, licor de palmito, cerveja de palmito, bom bocado, sushi, tem uma série de produtos. E o desdobramento disso foi que a gente foi muito além da comida. Juntamos agricultura, gastronomia e turismo. E hoje oferecemos uma série de experiências e produtos. Nossa, quanta inovação na empresa dessas mulheres, não? E nós temos a nossa terceira convidada. Ela vai participar com a gente online. Mulher empreendedora com negócio singular, que é a Juliana Ramalho. Ela também é uma finalista ouro na categoria Pequenos Negócios. Ela é sócia proprietária da Senior Tech. Ela oferece para profissionais 45 mais, experiências, oportunidades para atuarem em empresas no modelo talento como um serviço. Juliana, seja bem-vinda. Convido você para fazer a sua autodescrição e se apresentar para todo mundo que está aqui conosco. Obrigada, Ana. Obrigada, meninas. Queria muito estar aí com vocês, mas estou impossibilitada de sair de casa hoje. Então, começo agradecendo a participação aqui e fazendo minha autodescrição. Sou uma pessoa de pele clara, cabelos compridos abaixo do ombro, morena. Eu estou com uma camisa azul, um colarzinho verde. Estou na sala da minha casa ou no escritório da Talento Senior, que é a mesma coisa, na verdade. Então, estou no cantinho aqui que tem uma janela que dá para o centro de São Paulo e um armário com um piano que meu marido toca ao fundo e algumas plantas. Tenho olhos escuros, estou com um batom rosa para fazer a diferença aqui nesse dia maravilhoso com vocês. e muito obrigada de novo pela participação. E agora que a Juliana se apresentou, a gente também vai conhecer, assistir um vídeo que a Juliana nos enviou quando ela fez a inscrição para o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. A Talento Senior foi uma ideia que surgiu lá nos anos 2000, quando eu era estagiária, e vi que as grandes empresas tinham política de tirar os funcionários mais velhos através de aposentadoria compulsória. Aquilo me incomodou demais e eu fui buscar algumas referências. E agora, em 2021, na pandemia, com outras duas sócias mulheres, a Carolina Ignarra, que trabalha no mundo da inclusão, e a Cris Sabag, nordestina, que está em Natal, estudiosa do etarismo, nós abrimos a Talento Senior com essa ideia de levar profissionais 45 mais com conhecimento, com talento, para que resolvam problemas em pequenas, médias, empresas e startups, numa negociação de trabalho flexível. Gente, agora que já fomos todas apresentadas, eu esqueci de fazer minha autodescrição, olha só que lapso, então eu vou aproveitar antes da gente começar essa conversa. Eu sou uma mulher preta, uso óculos, estou vestindo uma blusa azul com um blazer bege e uso cabelos longos. Estamos aí com cabelos castanhos, então é um prazer recebê-los todas aqui no estúdio com essas mulheres premiadas, ganhadoras ouro do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. A gente está aqui. Que saia justa. No dia da entrega, no dia da entrega do prêmio, a gente conheceu vocês presencialmente, aquela emoção, só que é só um recorte da vida de vocês. Para chegar até aqui, Lili, você sempre foi empreendedora, como surgiu a vestida de saia, como que você chega nisso? Quando hoje, olhando para trás, eu falo que o prêmio foi respostas, resposta que a gente tem, do que a gente vem encaminhando. E aí quando eu começo a olhar e me vem memórias, vem aparecendo memórias na minha vida, principalmente depois do prêmio, eu começo a perceber o quanto eu sempre fui empreendedora. Desde os meus 20 e poucos anos, eu já vinha aqui para São Paulo, já fiz venda, mas eu sempre vim buscando esse papel de empreender, sempre estava pensando em um negócio, alguma coisa. E aí como surgiu a vestida de saia? Eu vim do mundo corporativo, eu sou formada em administração, eu vim do mundo corporativo e eu fazia uma segunda língua. Gente, não nasci para a segunda língua, pelo amor de Deus, desisti da segunda língua. Eu ainda não contratei ela para ser professora de inglês do meu filho. Ótimo. A gente ia só no português. E aí, depois de fazer três anos numa escola muito boa, eu falei assim, gente, não é isso mais que eu quero. E eu falei, não vou me forçar mais a isso porque a gente também faz escolhas. E aí eu decidi fazer corte e costura. Do nada, assim. Tudo... Tudo a ver. Mas assim, para a gente poder se descobrir, entender o propósito, a gente tem que experimentar a vida, não tem outra forma. Não é verdade? E aí conta para nós, então. Aí a gente começa assim, hoje eu tenho outros olhares sobre isso e aí eu fui fazer o que? A lingerie. Porque eu falei assim, lingerie todo mundo usa, né? Então eu vou fazer lingerie. Gente, olha, eu vou dar um recado muito importante. Quando você vê uma lingerie, gente, vale aquilo que você paga. Valoriza. A cabeça do empreendedor. A base da moda praia é a mesma base da lingerie. Então eu vou começar a fazer moda praia porque as pessoas vão ver mais valor na moda praia do que na lingerie. Porque a lingerie a gente esconde. E a moda praia não. A gente usa ela mostrando. E aí eu comecei a fazer moda praia. Fui fazer moda praia. Fiz algumas peças e um dia eu fiz o meu primeiro vestido. E quando eu fiz o meu primeiro vestido, a minha professora falou assim, na verdade eu fiz o molde de uma blusa e eu cheguei em casa, comprei o tecido, coloquei a blusa, eu falei assim, já vou puxar uma saia. Já puxei uma saia no próprio molde. E aí ela falou assim pra mim, quando você fez o seu primeiro vestido, seu olho até brilhou. Falei, meu, é isso. Aí eu falei assim, é isso. E aí, essas memórias, eu me dei conta do quanto eu sempre usei vestidos. Eu sempre gostei. Aí meu marido, ele sempre falava que eu passava numa loja e ele falava assim, quando você passa nessa loja, seu olho até brilha. Falei assim, gente, olha isso. E aí eu comecei a ir mais a fundo com os vestidos, fazer malharia, fazer a parte de tecido plano, que são os tecidos que não esticam. Aí, quem que apareceu na nossa vida? A pandemia. Eita. Aí a pandemia veio, mas de tudo tem um lado bom, né? Então, na pandemia, aí eu comecei a fazer pijamas. Porque todo mundo ficava em casa. Fazer pijamas, comecei a fazer máscaras e comecei a fazer a roupa de bebê. Aí fui fazendo, nesse, nessa construção toda, o que que eu fui fazendo? Eu registrei o nome da vestida de saia no ímpio. Ganhou experiência. Ganhei muita experiência. Eu criei o Instagram da vestida de saia, deixei ele lá, guardadinho, bonitinho, né? E aí eu fui fazendo essa construção. Aí teve um dia, que eu, aí eu já tinha saído, eu tinha quatro máquinas de costura dentro de um apartamento, gente. Eu peguei e um dia eu olhei e falei assim, e eu, a minha irmã é fotógrafa, né? E ela fazia, eu fazia as roupas de bebê pra ela. Aí um dia eu falei assim, gente, a minha vida é a vestida de saia, eu acho importante a gente reconhecer isso, eu falei assim, o bebê, o negócio da minha irmã, não é o meu negócio. E aí eu peguei tudo, liquidei tudo, as peças, bem de tudo. E aí eu falei assim, a partir de agora, a minha vida é a vestida de saia. E aí eu comecei. Quando você tomou essa decisão. Mas a gente sempre fala aqui nos programas e é uma singularidade quando a gente conversa com as empresárias. E isso é o mundo do empreendedorismo. É empreender com aquilo que faz sentido na sua vida. Sim. Tem uma frase que eu tenho usado muito, se faz sentir, faz sentido. E isso para o mundo dos negócios é muito importante. Porque empreender, você vai ter dificuldades, você tem uma pandemia, você tem N obstáculos, momentos, economia, que vão te trazer desafios. E se você não tiver empreendendo com aquilo que você ama, você vai desistir. Quando você faz aquilo com propósito, com amor, é aquilo que faz sentido na tua vida, você vai resistir. Sim. Porque empreender é resistir. E resistir com aquilo que você ama é muito mais fácil. Resistir com aquilo que não faz sentido na sua vida é a primeira coisa que você faz, é abandonar. E aí você vê a resistência, você vê a bivotagem, você vê a flexibilidade. Meu, veio a pandemia, vou ter que fazer outra coisa. Mas eu vou voltar para o meu sonho original. Quando você vira a chave e fala é a vestida de saia, é o que faz sentir na minha vida. E tanto é que eu comecei na lingerie. E olha onde eu fui parar, na vestida de saia. E eu falo sempre aquele jingle, experimenta, experimenta, empreender é experimentar. Sim. Experimenta, até você chegar naquilo que faz sentir, e se faz sentir, faz sentido. E é importante você dizer isso, Aninha, porque na realidade, a gente está o tempo todo experimentando, né, Gabi? Porque, por exemplo, hoje a gente vai montando, aí, com o que eu comecei lá atrás com os vestidos, não é mais o que é hoje. E aí você está sempre se adaptando ao seu público, vendo quais são as necessidades, então nunca vai ser o para sempre. Ah, eu já sei aqui, eu já sei como fazer. Não, o que eu vou aprender mais? Como que eu vou fazer de forma diferente? E como é que você vai saber o que tem brilho no olho se você não experimentar? Exatamente. Você fica só fazendo a mesma coisa? Sim. E aí, conta, Gabi. Eu vim para esse mundo para plantar palmito. Olha só, o que faz brilhar o olho faz a gente insistir, persistir, resistir. E aí dói menos, né? Quando você tem paixão pelo que você faz, primeiro que tem o lado positivo que você só pensa nisso. Eu só penso em palmito. Quando eu vou almoçar, quando eu vou jantar, a gente pode estar em qualquer lugar, eu compro um prato diferente e aí eu já penso assim, bom, como é que eu vou adaptar isso aqui com o palmito que eu planto? E isso é o lado positivo, o lado negativo é que eu só penso em palmito. É o lado positivo e negativo ao mesmo tempo. Não, o marido não aguenta mais provar. Hoje a gente tem mais de mil receitas, então, para entender um pouquinho da minha história, tem que voltar 20 anos atrás, quando a gente plantou, começou uma plantação de palmito pupunha na cidade de Poranga, que é a capital das cavernas, fica a 300 quilômetros de São Paulo e tem um dos menores IDHs do estado. Então, como a gente foi um dos primeiros a plantar, a gente trouxe as sementes lá do Pará, da semente a gente passou para mudinha, da mudinha a gente passou para terra e tudo isso muito difícil numa época, 20 anos atrás, numa época que a cultura do palmito não era muito difundida. E eu tenho uma pergunta, você é agrônoma, você é produtora rural há muitos anos? Eu sou produtora rural, mas antes de ser produtora rural, eu sou jornalista. Olha isso! E você também saiu do mundo corporativo, igual a Lili. Chegou uma hora que começou a fazer muito mais sentido eu estar ali na floresta cuidando da roça do que em quatro paredes escrevendo sobre a vida de outras pessoas. Então, a hora que o copo vai enchendo, a água vai subindo e chega uma hora que bate e você fala assim, não, deu, para mim deu, é isso, não tem mais porquê eu ficar falando da vida dos outros, então a partir de hoje eu vou contar a minha história. Então, jurei que o próximo, o último vai ser o meu livro da minha vida e em paralelo a gente tinha esse, plantamos o palmito pupunha lá em Iporanga e eu, meu pai, minha mãe e meu marido, sempre os quatro e não é, meu pai, assim, agricultor, físico, essas coisas, assim, de dois mundos, ele era físico, nuclear, então ele sabia falar tudo com você, de física quântica, tudo, destrinchava qualquer assunto e ele sentava com a gente e sempre falava que não era inteligente, primeiro que a gente estava sentado em cima de cem mil pés de ouro branco, a gente só precisava rentabilizar isso, depois de três anos a gente naquela espera, então assim, teve esse processo de três anos, imagina uma sementinha desse tamanhinho, Aninha, e aí você tem que pôr na areia e aquilo cria uma raiz, assim, que parece uma estrelinha do mar, assim, uma coisa muito delicada, então pra tirar essa semente dali que brotou e pôr no saquinho, a gente só contratou as mulheres, numa cidade de 3.500 habitantes, aí a gente pegou todas as mulheres, todas as mulheres do município, 50 mulheres em idade de trabalho e levou, a palmitolândia fica a 10 quilômetros da cidade, então levou pra lá pra elas passarem a mudinha de uma muda pra outra, deu super certo, porque fizeram delicado, de forma delicada, a cidade parou pra ver, né, pra saber o que que era, rourou a palmitinha, ela saiu, foi lá, pegou o primeiro palmito que a gente cortou, entrou na cozinha e voltou com um bocado de palmito, o palmito no lugar do coco, e deu super certo, super certo, e aí a gente começou a desenvolver uma série de receitas, o palmito, ele, in natura, ele é agridoce, então ele te possibilita inúmeras possibilidades, inúmeras, e daí foi um passo pra gente começar a trabalhar outras frentes, porque, de novo, a palmeira, se eu uso só 20% dela, eu tenho mais 70% pra aproveitar, e aí vieram pratos, toda a parte de artesanato, vassoura, agora a gente está com o projeto de desenvolver uma linha de instrumentos musicais, então já tem tambor, a gente já fez, e tudo isso com a sobra, com o que eu ia jogar fora, ia queimar, ia dar pro animal, já tem o tambor, o mais difícil agora é o violão, porque aquela parte que cai, sabe, da folha, vai ser a parte de trás do violão, agora é só precisar caixa, e a gente já fez dominó, já fez, então, aí a consequência, assim, como a gente tinha muita coisa de palmito, mais de mil receitas, e aí os amigos começaram a chamar os amigos que chamaram os amigos, a gente abriu a palmitolândia, né, vamos abrir pro turismo, e o turismo acabou salvando a gente de um problema que é o palmiteiro, que é, como a gente tem uma área muito grande, tem muito jussara, que é o palmito nativo da Mata Atlântica, e demora oito anos pra crescer, como a gente tem sempre turista ali, o palmiteiro não vai entrar na nossa área, ele tem uma edu porque ele não sabe, vai gente de jipe, vai gente de 4x4, vai gente de... e a gente abriu todas as estradas da própria plantação pra eles andarem ali, o turista vivenciar, então hoje o que a gente oferece é uma vivência na Mata Atlântica de palmito, você sai de lá 100% palmitado, com tudo, come, são mais de 20 receitas entre doce e salgado, e corta o palmito, te dou um facão, você vai lá, corta o palmito, é uma experiência imersiva no mundo do palmito. E as pessoas buscam essas experiências imersivas, né? Gostoso ouvir vocês contando, né? Essa jornada do empreendedorismo, o encontro com o propósito, gente, que delícia, né? Encontrar o propósito, a gente passa uma vida fazendo a reflexão de qual é o nosso papel no mundo. E daí, uma outra questão que é muito singular entre as três, é que quando você trabalha com o propósito mais do que a busca pelo lucro, existe algo muito maior que é o impacto social. E aí, eu queria que vocês contassem um pouquinho desse impacto social que vocês causam, essa mudança que vocês estão trazendo ao entorno, o que vocês fazem? Eu sei que a Lili tem um trabalho com mulheres, a Gabi, toda essa questão da sustentabilidade, da ecologia, do respeito pelo planeta, a Ju, nesse trabalho de diversidade e inclusão com pessoas 45 mais, revendo rotas, ressignificando a profissão, às vezes, de uma vida toda. Então, eu queria que vocês me contassem um pouquinho. Eu, de verdade, é muito bonito esse impacto que vocês trazem no mundo. e isso traz uma luz para o negócio de vocês, porque já foi-se o tempo em que as pessoas empreendiam só pela questão do dinheiro. Ele é uma consequência dessa transformação que você traz para o mundo, né? Sim. O empreender, Aninha, é algo muito solitário, né? Muito solitário. Então, acho que em comum nós três aqui, desse ano, pelo menos, as três categorias que ganharam ouro analisando a trajetória das três, tem essa questão do brilho no olho e tem o fato de ser uma coisa muito inovadora. Assim, não é, é diferente. É olhar para o mercado e achar a solução e entregar a solução. Exatamente. E isso potencializa a décima potência a quantidade de problemas e de obstáculos que a gente enfrenta porque, de novo, algo novo e é o eu empreendedor, né? Você fala, a primeira vez que eu falei para as pessoas eu vou vender brigadeiro de palmito, dá para imaginar a cara, né? Você é louca? Doce, você é louca de fazer palmito doce? Sim, sou louca, eu vou fazer. Aliás, eu já estou fazendo. Então, o que eu mais escutei até chegar aqui foi, você é louca, mas é um você é louca de torcer o nariz e ainda falar assim, nossa, palmito doce. é não dar ouvidos e ver que existe uma solução ali na frente e você está entregando uma solução, né? Para mim é muito prazeroso assim, você me perguntar, você tem lucro com o palmito do Lange? Ainda não. Eu vou ter ainda um dia, mas ainda não, mas eu não me importo, não é uma coisa que eu estou mudando o mercado, eu estou ensinando você a comer palmito diferente, eu estou ensinando você a gostar do pupunha, porque para que o Jussara fique de pé na floresta, para que o passarinho continue comendo a frutinha do Jussara e a floresta continue de pé, então é uma, o palmito é só o meio, tem toda uma história por trás que é o que move, né? Eu acho que é o que move a gente, o que faz olhar diferente e falando do eu prendedor, quando você pensa diferente e você encontra uma rede como o Sebrae, como o Dela, como o que me abraçou, é muito importante, porque te dá uma luz no fim do túnel, é uma lanterna dizendo assim, vem que você não vai bater no muro, você não está errada, você está certa, vai, continua, não dá ouvidos e continua, então, o que eu faço hoje lá já é ouvido, já é, é um orgulho muito grande ver as grandes fábricas da minha região, tem 36 fábricas ali onde eu estou e eu já vendi palmito para todas elas, né? E todas as vezes, é para vocês entenderem um parênteses, há 20 anos atrás eu vendia esta haste para a fábrica a 4 reais, esta haste vai mais ou menos uma haste e pouquinho aqui dentro, você paga esse vidro 30, 25 reais, desses 30, 25 reais, 20 anos atrás eu ganhava 4 reais, hoje, eu ganho 3, mas não é eu, Gabi, é o mercado, é uma commodity, então, eu cansei de falar e aí, agora eu mostro, olha, é possível fazer diferente, está aqui, produtor, a gente não precisa ficar só restrito ao comito, a gente pode... Que é o grande desafio de todo produtor rural, é agregar valor, sair do commodity, do atravessador, é o grande desafio, que ele não ganha nada, é o famoso, ah, já deu certo até agora, é, e assim, é a reprodução de uma estrutura mercadológica, é o produtor vendendo o seu produto a preços muito baixos, porque é uma commodity, quem ganha dinheiro ela na ponta, então, mudar esse modelo mental e você faz isso, por isso que, né, dentro da pergunta que eu fiz, assim, esse trabalho que vocês fazem, que explodem, reverberam, além do lucro, e sim, de um trabalho educacional, então, queria que você contasse um pouquinho aí, esse trabalho ecológico que você faz, essa preocupação que você tem com a Mata Atlântica, o olhinho dela brilha, né, ela conta a história do Tucano, e aí, como que é, como que você espalha isso para o mundo? O Ailton Krenak, né, o nosso famoso índio que faz parte da Academia Brasileira de Letras agora, ele diz que se a gente não tem água potável para beber, não tem ar puro para respirar e não tem a mata para plantar, terra boa para plantar, é melhor morrer, é melhor ter extinção, então, eu bato muito nessa tecla, assim, a gente, eu vivo no meio da natureza, eu vivo na Mata Atlântica e ali eu respiro e preciso que tudo funcione exatamente como na lei, no tempo da natureza para que a vida continue, não tem outro planeta, né, por enquanto, é só isso mesmo. Então, o que a gente faz é todo um trabalho educacional de mostrar que sim, é possível unir a agricultura sem devastar, sem desmatar, sem, com ecologia, com turismo, com gastronomia, é uma experiência diferente de tudo que tem ali na minha região e o que, a minha sensação é a seguinte, que as pessoas rotulam muito as coisas, então, ou você é uma agrofloresta, ou você é um agricultor, ou você é um, é, é uma empresa, uma indústria e Copa Amitolândia, o que a gente está conseguindo é mudar essa, essa característica do mercado e mostrar que sim, você pode usar a criatividade, pensar fora da caixinha e fazer um negócio diferente. Vou te dar um exemplo, a gente está montando agora uma cozinha industrial ali, pequena, cozinha industrial não, é uma cozinha industrial bem pequenininha. Depois a gente vai ver lá nas redes sociais quando ela estiver pronta. Não, nós vamos ver pessoalmente. Como a gente faz, aproveita quase 100% dele, eu não tenho resíduo, porque o resíduo eu faço papel de palmito, eu transformo em papel, então, por exemplo, ou instrumento musical e por aí vai. Como eu não tenho resíduo, a inspeção e autorização do uso dessa cozinha é muito mais fácil, rápida e prática, porque eu não gero resíduo. O que entra ali do palmito, eu aproveito quando sai. Então, assim, o engenheiro, o moral da história, o engenheiro que está fazendo o projeto está super feliz. Não, ele falou assim, você pode dar uma aula para a gente de aproveitamento disso? Imagina o currículo dele, nossa, ele foi lá, ele viu como funciona já sem a cozinha, ele falou assim, nossa, mas está feito aqui, o projeto está aqui. Ele falou assim, a gente pode usar essa experiência como base do meu doutorado, né? Exatamente. Então, isso, eu acho que pensar diferente sempre tem um caminho, gente, sempre tem um caminho, não é, eu acho que quando você ama o que faz, é isso, por exemplo, as meninas vão lá na Lili e podem não sair com vestido, mas sai com uma foto, por exemplo, sai feliz, sai abraçado. E para mim, mais do que o dinheiro, porque o dinheiro, gente, o dinheiro, a gente vai, o dinheiro fica, né? para mim é esse abraço que eu recebo a cada turista que vai lá e fala assim, gente, foi o melhor, eu estou na capital das cavernas, presta atenção, tem 300 cavernas ali em Poranga, tem cachoeira, um monte, rodo, e as pessoas vão lá e falam assim, aqui foi, vários depoimentos, aqui foi o melhor lugar onde eu me senti abraçada, onde eu me comi bem, cortei, cortei o palmito. Exatamente, isso para mim não tem preço, assim, é a confirmação de que assim, esse é o caminho, a gente está no caminho certo e vamos continuar, e vamos palmitar. E vamos palmitar. Vamos palmitar. E você, Lili, sobre esse trabalho, né, que reverbera na sociedade lá de São José, do Rio Preto, conta um pouquinho o que você faz para essas mulheres, além de comercializar os vestidos maravilhosos que a gente te segue lá no Instagram. Sim, paga uns mico lá naqueles Reels, mas eu adoro. Não, você é ótima. Eu adoro. Ela está ótima. Eu estou muito avisada, claro. Olha, Ninha, eu vou usar duas falas de vocês. Primeiro, o propósito que você disse, eu acho que o propósito nos inspira todos os dias a acordar e falar, eu vou. Então, hoje, eu sempre falo que eu sou feliz na vestida de saia porque a felicidade vem me visitar e ela vem através das clientes. Também estou te esperando lá, viu? Estou esperando todo mundo lá, né, no palmito. Vamos lá. Na palmitolândia, né? É. Vem vestir-se de saia. Vou lá palmitar, vem vestir-se de saia. E, então, assim, é tão legal hoje porque já teve época que você acorda e fala assim, meu, será que é isso mesmo? Mais um dia. Ai, vamos lá, né? Põe um sorriso no rosto e vai. E hoje, não. Eu tenho um propósito de estar ali, né? Aí eu teve até uma vez meu pai, que minha família é de Ribeirão, aí ele foi lá em São José do Rio Preto, aí ele virou e falou assim, não sei como que ela consegue ficar nessa loja sem fazer nada. Eu falei, nada, pai? Como assim? Eu faço coisa o dia todo? O dia todo eu tenho coisa para fazer. E o que a Gabi fala sobre, ai, você é louca, né? Você é louca. E aí também vem um outro lado, que eu acho que também é um, é algo que a gente carrega com a gente, né, dentro do empreendedorismo, que é você é forte, tá? Mas quantas vezes a gente já chorou, né? Quantas vezes, de repente, num dia de chuva, ninguém chega lá na Palmitolândia, eu já tive situações na qual eu nunca, não entrou uma pessoa dentro da loja, né? Então a gente também passa por esse processo e é natural do empreendedorismo. Mas ainda assim, o propósito, ele é tão grande que você fala, respira, um dia difícil, desabafei e fui. É um por cento, vamos lá, amanhã é outro dia e eu tenho mais um por cento pra fazer acontecer. Isso. E eu acho importante falar isso, porque às vezes, é, o que é visto do empreendedorismo, o que é maravilhoso, é somente as glórias. Mas a gente também tem o desafio, como em qualquer empresa, como em qualquer negócio. Então é importante fazer isso, falar isso. E aí quando eu penso, né, no que tudo isso traz, é, a gente brinca muito que a gente também é um pouco de psicóloga, claro que eu não sou psicóloga, mas quando, eu percebo muito assim, eu, eu, eu busco fazer o que na vestida de saia? Se a pessoa fala assim pra mim, ah, eu não, eu não posso comprar agora. Eu falo assim, se você não pode comprar, pode deixar aqui. Ah, eu vou comprar, mas eu não sei se eu vou usar. Eu falei, se não vai usar, deixa aí que outra pessoa vai estar usando, Perfeito. E aí quando eu vejo, às vezes tem cliente minha que eu percebo que elas vão na loja só pra conversar. E aí a gente faz essa troca de energia também. E isso é muito bacana. Então assim, às vezes teve, já vi gente chorar lá dentro, já vi gente se encontrar, eu lembro de uma cliente que eu cheguei nela, eu falei assim, olha nos seus olhos, olha a pessoa que você é. Então assim, existe toda essa transformação. E eu levo a vestida de saia com muita responsabilidade. Porque pra mim, ali não é somente um espaço de compra e venda. Eu não vejo a vestida de saia somente como um espaço de compra e venda. Tanto é que eu resolvi expandir isso de outra forma, que é através do café. E eu tenho uma das participantes que ela sempre chega em mim e fala assim, eu sempre fico esperando o dia que a gente faz o café, porque eu fico contando com esse dia pra que eu possa ouvir a gente conversar e ter uma coisa. Muitas daquelas mulheres são pessoas que vieram até a vestida de saia, eu faço esse trabalho com a Thalita, que é uma terapeuta, e muitas delas nunca compraram um vestido meu. Olha isso! E pra mim tá tudo certo. E a gente tornou um grupo que cada mês a gente se encontra e fala de um tema. Então uma vez por mês a gente tem uma data que a gente marca quando a gente sai do outro e a gente conversa. E é o momento de muitas mulheres ali conseguir falar um pouco do que tá sentindo no ambiente seguro, acolhedor. Sim. Ela espera pra poder dentro da vestida de saia, como você falou, ela pode nem ter comprado vestido e nunca ser a sua cliente da saia. E tá tudo certo. Mas ela tem ali, você tem a condição de proporcionar pra elas esse momento. porque quando eu olhei pra vestida de saia, eu falei assim, eu já tenho esse espaço. E aí, fora, por exemplo, que eu fecho a loja meio-dia no sábado, o que eu posso fazer num sábado à tarde? Eu posso convidar essas mulheres. A gente fica inventando coisa pra fazer. Olha lá, as loucas. Não tem nada pra fazer sábado à tarde? Vai assistir sessão à tarde? Não, vai fazer o café. Mas é aquilo que a gente falou. A vestida de saia, a gente já tá até mais um slogan pra vestida de saia. Não é terapia, mas é terapêutico. E a mesma coisa com a Palmitolândia. Não é terapia, mas é terapêutico. Palmitoterapia. Palmitoterapia. Mas sabe uma coisa, Aninha, ouvindo você falar, Lili? As pessoas estão muito no automático, né? E a hora que você vira a chavinha e você fala assim, não, tudo bem de você não levar o vestido, mas fica aqui que eu quero conversar com você. Fala aqui, né? Tão um café aqui. Muitas vezes, gente. Parece que sai da Matrix, né? Parece que desliga a tomada e assim, poxa vida, eu vou conversar, eu não vou ficar ali na Palmitolândia. A gente tem uma internet. Mas a gente não passa a cena. A gente tem uma internet. Tem uma internet. A gente chega lá, a gente já sabe que você já não vai fazer reels nenhum, né? A gente não passa a cena. Não vou divulgar nada. Não, tem reels. Só depois de meia hora de conversa. E muitos nem pedem ou só pedem pra postar lá no final. Porque é isso, é essa convivência, é escutar a história do outro, é olhar o outro. É estar no momento presente. Exatamente. É estar no momento presente porque a gente vive no futuro. É. A gente vive no futuro. Então, estar no momento presente, eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem. É. E aí veio o Happy Endedora, porque eu também dou aula. E eu sempre ia conversando com outros empreendedores, tal. E eu falei assim, hum, eu quero chamar algumas empreendedoras pra que eu também fale pra elas o que eu falo na sala de aula. Aí foi onde nasceu o Happy Endedora, né? Agora, eu pausei o projeto porque eu vou reformular ele. Mandei mensagem pras meninas e meninas. Eu vou reformular, porque às vezes a gente precisa reformular. Sim, sim. Aproveita a experiência, né? Eu falei assim, isso e isso não tá dando certo, eu vou reformular. E aí, no último que nós tivemos, assim, foi muito legal porque acabou que cada um não conseguiu. Aconteceu um acaso que as meninas não conseguiram ir e foi uma das meninas do Happy Endedora. E aí, eu chego, eu lembro que eu cheguei na loja e eu faço isso numa segunda-feira à noite que eu não abro a loja e eu vou pra lá. Que era pra estar assistindo alguma coisa. Falou que não fazia. mas não faz. É tudo mentira. Ela mentiu pra gente. Você viu, né, Gabi? Ela quer dizer... Eu tava guardando meu ouro branco. É, ela tava. Eu tava guardando meu ouro branco. Você acha que eu não ia ter ouro branco aqui? Eu não faço nada. Eu sou super tranquila. Eu tava guardando meu ouro branco. Pensou que eu não ia trazer ouro branco também. É, ela me deu. Entendeu? Aí, eu lembro que chegou eu e ela. E aí, eu disse assim pra ela. Falei assim, você sabe que Jesus diz assim, onde uma ou duas pessoas estiverem em meu nome, lá eu estarei. E eu falei assim, então a gente tá aqui, foi Deus que nos trouxe até aqui e a gente vai fazer só nas duas. E aí, nesse contexto todo, chegou uma outra pessoa que chegou atrasado. E aí, o que foi mais legal é que às vezes o pessoal fica, ai, será que foi legal? Foi incrível. E eu falei pra elas, foi exatamente como deveria ter sido. E ali, a gente fez um trabalho de consultoria. e ela é uma pessoa que também fala pra mim, eu fico esperando o dia de você fazer a rependedora porque eu quero aprender a me desenvolver. Olha isso. Lili, você sabe que quando a gente estrutura o Apomitolândia como um modelo de negócio mesmo, bom, vamos abrir pro turismo? aí, os consultores do Sebrae foram lá, a gente fez as planilhas e tal. E chegou uma conclusão que pro negócio ser rentável eu tinha que receber pelo menos grupos de no mínimo 15 pessoas. Porque tudo é fresquinho, porque eu corto o Palmito, então assim, esse Palmito ali não vai ser reaproveitado no dia seguinte e tal. Tudo certo. Então tá, então vamos começar com 15 pessoas. A primeira vez que veio um casal, aquilo me encantou de uma tal maneira um quiosque inteiro só eu, o Fabão e o casal. A gente ficou até uma da manhã conversando assim coisas de tudo. Dessa vez menos Palmito, a gente só comia Palmito. E o Palmito rolando. Eu sou esse casal, eu e o meu marido é esse casal. Mas assim, aquilo me convenceu que acabou os 15. Não tem 15, venha quando quiser. Exatamente. A porteira do Palmito já tá aberta. Eu não quero, eu quero isso. Eu quero isso. Eu não quero o grupo de 15, eu não quero, eu não foco ali. Claro, vai ter, vai ter a escola Palmitando lá com a gente. Vai ter, sim. Mas todos são bem-vindos. Porque quando você tá no modelo, desculpa. Imagina. Quando você tá no modelo tão automático, chega o casal, você já fala, ah, meu Deus. Exatamente. Mas, por exemplo, quando eu... Ah, não, não posso. Então antes até, né? Olha, desculpa, só que isso, você vai aí andando por poranga se você achar. Mas, né? Mais 13, você vê. Conta. Gente, você acha que isso não acontece? Acontece. Claro que acontece. Então é justamente entender o que você quer daquele negócio, por que você tá com aquilo. E eu vou aproveitar, e eu quero saber da Ju. Ju e você, né? A talento sênior que tá aí fazendo uma transformação no mundo do etarismo, qual é o impacto social que você traz pras clientes? A gente, né, quer saber tudo pra gente, ó, já vai mandar nosso currículo mesmo, então... Logo mais a gente tá aí. É, Ju, já manda aí pra nós, que a gente também quer saber. Eu acho que realmente empreender é um processo terapêutico. Eu acho que não é uma terapia, mas é um processo terapêutico. Porque a gente sabe que tem coisas que começam a incomodar a gente de uma certa forma que a gente se vê ali querendo resolver. Então, a talento sênior, assim, era quando ninguém falava de etarismo, ninguém falava de intergerações, nada. Só que me incomodava demais saber que uma pessoa era desligada porque ela completava 60 anos. E aquilo vai te dando um revertério. E aí você começa a se incomodar de ver pessoas aos 60 anos almoçando sozinhas. E eu comecei, aquilo virou pra mim realmente alguma coisa que me chamava muita atenção à velhice ou à maturidade não sendo respeitada, não sendo bem vivenciada pelas pessoas. E quem queria trabalhar devia ter a opção de continuar trabalhando. Então, a talento sênior, a primeira versão dela é lá de 2008, quando eu vi que no mercado americano tinha algo similar, que era o executivo fracionado. Era uma ideia que eu falei, isso deve funcionar no Brasil, a gente não tem, que é a pessoa poder trabalhar em várias empresas. Então, eu pensei, vou levar isso pro Brasil, vivi dois anos lá, consegui abrir a talento sênior enquanto eu tava lá, mas eu queria atuar aqui, lógico. Então, eu voltei em 2008, já com o CNPJ aberto, e pra onde eu fui? Fui pedir ajuda lá no Sebrae. Foi o primeiro lugar que eu pensei, porque a minha ideia era pegar os executivos, as pessoas que estavam saindo do mercado de trabalho de grandes empresas, a apresentá-las a pequenas e médias empresas, via Sebrae, provavelmente, enfim. E aí, foi lá no Sebrae que eu percebi que a minha ideia, em 2008, não era possível, porque a CLT, naquela época, não aceitava esse tipo de contratação. Então, a gente também, como empreendedor, tem que saber a hora que você planejou mal, eu não enxerguei tudo que tava no contexto, pensei que dava pra fazer uma coisa que não dava. aprendi e falei, bom, eu vou engavetar essa ideia e eu, então, a Talento Cênero, na verdade, dentro de um empretec, ela virou Talento Incluir e eu, com uma melhor amiga que era cadeirante, que percebeu que o mercado de trabalho tava com a dor da contratação de pessoas com deficiência, ela quis atuar nessa dor. Só que depois, eu acabei voltando pro mercado financeiro, a gente atuou da forma que eu emprestava dinheiro, eu alocava um pouco de dinheiro pra ela poder fazer o aluguel de sala, pra entrevistar as pessoas, põe site no ar, etc. E ela cresceu muito a Talento Incluir enquanto eu tava no mercado financeiro. Até que em 2017, teve a reforma trabalhista, a gente percebeu que tinha uma outra, o mercado de trabalho tinha uma outra carinha, então, eu saí da Talento, do banco que eu tava, fui trabalhar na Talento Incluir, foi muito bacana agora, os três anos que eu fiquei lá atuando com pessoas com deficiência, e na pandemia, a gente tomou a decisão de desengavetar a história da Talento Sênior, porque hoje, o mercado entende isso que a gente tá falando, de que é contratar a pessoa pelo talento dela, não por horas trabalhadas, não das oito às seis, mas sim pelo que ela tem de conhecimento pra agregar, pra resolver um problema de uma pequena ou média empresa. Então, eu acho que hoje, eu me completo a hora que eu vejo um sênior tendo a opção de trabalhar até num horário flexível, que ele possa continuar aproveitando a maturidade e tendo a sua renda e aportando o seu conhecimento em outras empresas. Então, é assim que foi a Talento Sênior, ela foi engavetada, eu guardei com o CNPJ aberto, aprendi com o Sebrae, o Sebrae tá sempre comigo, o Sebrae nos altos e baixos, é lá com o Sebrae que eu aprendo, então, a gente engaveta, a gente volta a operar quando é a hora, tem que saber esperar também, por isso que empreender é um processo terapêutico, é você resolver um problema, mas é você saber esperar a hora de parar, a hora de acelerar e muitas horas, né? Como eu gostaria de estar aí com vocês abraçando e não foi possível, assim também é no nosso negócio. Agora a gente vai para uma outra etapa deste programa que é entender um pouco da vida dessas mulheres, olha que lindas, gente, as mulheres bonitas, arrumadas, a Gabi, a Gabi que é da natureza, até passou uma make, ó, né? A Gabi não é essa mulher, ela é uma mulher da terra. Então vocês vão ver quem eu sou ali, é só para o que que vai aparecer. É só para aparecer ali, a verdade. São as mulheres lindas, perfumadas, mas a gente vai entender agora se o dia a dia delas é assim, então a gente vai assistir um takezinho rapidinho que a gente pediu para cada uma delas mandar, para saber, será que é tão bonitinho assim o dia a dia delas? Roda, roda esse vídeo. Olá, eu sou a Lilian, já tomei meu café da manhã, todos os dias eu acordo às seis horas da manhã e agora eu estou chegando aqui no clube, porque eu incluí atividades físicas no meu dia a dia. Hoje eu estou chegando para uma aula de bike indoor, tem os dias que eu revezo com pilates e assim eu começo o meu dia. Bom, o treino de hoje já está tá, já tomei meu banho, agora parte no vestido de saia. E eu estou com vestido de saia. Eu amo esse corpo. E agora são nove horas da manhã, eu acabei de chegar aqui na vestida de saia e o que eu vou fazer agora? Eu vou limpar a loja, vou fazer um Reels, né, para gerar conteúdo e vou também trocar a vitrine. As crianças já foram para a escola, eu já fiz minha meia hora de meditação no sofá, já dei agora um tapa aqui no Visum e vou para o meu cantinho ali. Esse meu cantinho é o escritório da Talenta Sênior e é daqui que eu começo as reuniões e hoje tem reunião com 40 sêniors que ingressaram na nossa plataforma. Então, vou ali para me preparar com o meu cafezinho para esse dia que eu adoro com a reunião com eles. Hoje o dia começou cedo, vem, começa às seis da manhã com um bom café da manhã e na sequência já fui para uma reunião do Petar, do Conselho do Parque Estadual do Alto Ribeira e agora estou aqui de volta na Palmitolândia, faz parte da minha rotina aqui arrumar tudo, deixar tudo bonitinho nesse quiosque para que os turistas venham provar o melhor de Iporanga. E aí, é fácil? Facinho. É tudo conforme o planejado? Sai o que está escrito na agenda? Tudinho. Eu falo, você conta. Você conta. Quem vai contar a verdade? Quem vai levantar o tapete para ver o sujeito? Esses dias eu estava conversando com meu marido que hoje dentro da vestida de saia eu venho buscando criar braços, né? Hoje eu não posso contratar uma pessoa ainda, mas eu tenho outros braços. E aí ele, será que você precisa mesmo? E aí eu comecei a falar assim para ele, eu sou o próprio gargalo da minha empresa e você tem que fazer esse olhar sobre si que é importante. E eu falei assim, ele falou, como assim você é seu próprio gargalo? Eu falei, porque assim, se eu estou no atendimento do presencial, eu tenho que deixar a rede social de fora. E se eu fico só na rede social, eu também tenho que trazer a pessoa para o físico, né? Porque hoje eu estou na loja física e estou... Você fica sozinha. Eu e Deus. Se deu assim, uma dor, ficou doente... A gente coloca uma plaquinha lá de volta logo com o telefone e aí você volta logo. Mas a palmitolândia, eu e a minha metade é do meu palmito. Tem os funcionários da fazenda. E daí tem uma outra, não recebe turista, não faz as receitas. A minha plaquinha, assim, aconteceu alguma coisa, eu coloco uma plaquinha. Eu fui catar coquinho, literalmente. É verdade? O que você fazia? Eu vou tirar uma foto para te mandar a plaquinha. Fui catar coquinho. Fecha a porteira e vai catar coquinho. Porque o que você vai fazer? Gente do céu! Isso que a Lili falou é a maior dor. Eu acho que é a maior dor das pequenas empreendedoras. Quando você está dando aquele passo, você sabe que tem potencial, você sabe que vai crescer, você não tem... Lili não tem dúvida que se ela quiser abrir franquia, ela vai abrir, ou se ela quiser fazer... Enfim, não tem esse medo. O problema não é esse. O problema é como é que você vai achar outra pessoa, outra Gabi, outra Lili, que vai brilhar o olho do mesmo jeito que brilha o meu. Exatamente. E aí, é uma questão até de fazer um trabalho, primeiro, de, claro, nunca vai ter alguém igual, afinal, somos singulares, né? Mas aí vem para a parte do treinamento e aquela questão do desapego. É igual o filho! Do filho vai para o mundo. Quando meu filho era pequenininho e chegou uma pessoa para trabalhar na minha casa, o que eu fiz, a louca? Eu peguei, coloquei atrás da porta de cada cômodo um roteiro de tudo que tinha que fazer, como dava banho, como trocava a fralda, como ele gostava de assistir televisão, como se só eu fosse a única pessoa dessa face da Terra que tinha condição de cuidar da criança. Esse é o sumício do planeta. Alguém ia cuidar. É a mesma coisa o negócio de vocês, né? Então, isso é um desafio para o eu empreendedor, desapegar, desapega, né? Porque senão, realmente, a gente não consegue crescer. Mas, do outro lado, tem a rotina e daí tem questões financeiras, econômicas, do próprio negócio, que até também você chegar nesse momento de poder ter pessoas que te ajudam em outras áreas, por exemplo, você tem na fábrica, aí você segura o reggae ali junto com o turista, né? você, tô ali, comigo, empreendedora individual, tô ali sozinha, ralando na vestida de saia, né? Então, é muito a vida real de quem empreende. Aninha, tirando assim, casos pontuais que ali, às vezes, eu chego mais tarde e tal, eu também não posso deixar de citar, de agradecer aqui as minhas amigas maravilhosas. as minhas amigas, a gente não paga. Olha o processo. Que amigo, você não precisa pagar. Nem tudo é sobre dinheiro. Olha lá, agora vem com essa frase. Mais parte da rede. mas é muito mais possível. Mas assim, eu sempre que eu preciso de algo pontual, que eu tive que viajar, que nem quando eu fui pra Brasília, foi muito legal. Eu falo, gente, eu não quero citar o nome de ninguém pra não esquecer, mas você sabe que eu tô falando de você. As suas amigas abriram a loja pra você? Abriu. Quando eu falei que eu ia pra Brasília, uma amiga minha que é cabeleireira, falou pra mim assim, eu vou ficar na vestida de sério pra você. Olha que legal. E aí ela deixou um recado pra mim. Mulher é soro, né? E aí ela falou pra mim, ela deixou o negócio dela pra ficar no meu. Olha isso. E ela falou que foi uma baita de uma aprendizagem pra ela. Então assim, eu não quero citar nomes, porque são várias, sabe? Eu não quero ser injusta com ninguém. Então você, minha amiga, sabe que é você. Você falou uma coisa que pega um gancho que a Gabi trouxe. Empreender é muito solitário. E aí tem uma amiga minha, Kátia Teixeira, que ela já esteve aqui. Já me falo a história dela, bem. Lá em São José? Não, aqui em São Paulo. Ah, aqui em São Paulo? Aham. Assim, a gente fala, empreender é solitário. As decisões muitas vezes são solitárias. Mas a jornada não precisa ser solitária. Sim. Que aí é a rede, é a rede de apoio, é a sororidade que existem principalmente entre as mulheres ou com a família, né? No caso, o seu marido, a sua mãe, né? Toda aquela rede que você tem ali ao entorno. O pessoal de Poranga que seja, né? Super conhecida já na cidade. Então, a gente pode transformar essa atividade numa grande oportunidade de trabalhar de forma colaborativa. Sim. E também aquela coisa da gente aprender a receber. Vou baixar a guarda, eu vou receber. Eu preciso ir pra Brasília, né? Eu tô entre as 15 finalistas no Brasil, da categoria MEI, microempreendedor individual. Eu vou deixar de ir? Não. Alguém vai tocar lojinha pra eu poder viver. Uma amiga minha, ela fala... É a grande rede. Tem uma amiga minha que fala assim pra mim, só eu não fui vestida de saia ainda, só eu não fiquei na loja pra você ainda. Eu falei, vou arrumar um dia pra você. E eu tive a situação, por exemplo. Funcionário do meio. É, é. É a funcionária do meio. Amiga do meio. Uma amiga minha, ela me impulsionava muito a fazer o Empretec. E eu falava, não tem como eu fazer, como que eu vou fechar a loja uma semana? Amiga, vai que eu fico na loja pra você. Olha. Ela ficou uma semana na loja pra mim. Olha que a gente possa aprender com tudo isso. E eu fui fazer a Empretec. empreendedoras, se inscreva no prêmio. Tem dificuldade? Olha as dicas das minhas amigas aqui. Pede ajuda pra amiga. E sempre tem alguém aberto, né? É só você dar uma ligação, é só você falar a sua dor. Sim. Aninha, você falou antes sobre essa questão de, às vezes, você também olhar o outro, né? E eu acho, eu acho, não tenho certeza, que uma das coisas mais importantes que uma empreendedora deve fazer é olhar pro seu negócio. Isso. espelhar no seu negócio. Ah, eu quero ser igual. Não, seja o seu melhor. Você vai crescer com você. Então, às vezes, tem situação que a pessoa fala assim, eu sigo fulana porque eu tô vendo que eu tô estalqueando ela. Eu falo assim, gente, eu não tenho esse tempo. Eu não tenho tempo de ficar estalqueando o concorrente. Você acompanha a sua concorrente? Eu fico pensando assim comigo. Tá bom, tem que acompanhar, mas eu tô vendo. Se ela me inspira, sim, ok. Mas ficar acompanhando pra ver o que ela tá fazendo pra eu fazer? Não. pra copiar o outro. Se eu publico ao ver outro, né? Já achei. Ó, outra dica, né? Olhe pro seu negócio pra... Tem outras pessoas como inspiração. E olhe pro seu negócio e você faz ele crescer. Não é a sua concorrente. Porque a sua concorrente tá fazendo o negócio dela. E cada um tem... Fazer estratégias dela. É, por exemplo, se eu quiser abrir uma palmitolândia, não vai ser igual porque a Gabi, ela é única. E ela é exclusiva do jeito que ela é. Por isso que esse programa chama o quê? Singularidade delas. A Gabi é singular. Você, né? Singular. Vestida de saia é singular. Cada uma na sua singularidade. E agora, Ju. Ju, e aí? Conta essa rotina aí. Né? Você fala assim, ah, ela é vencedora do prêmio. Ah, ela deve ter um escritório no bairro mais chique de São Paulo. Gente, ela trabalha na casa dela. Ela transforma o mundo, ela causa esse impacto social da casa dela, da sala dela. Numa mesinha pequenininha. Mas quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? Exatamente. Faz com o que tem. Então, Ju, conta aí pra gente, né? Essa rotina aí, esse cafezinho gostoso que a gente ficou com vontade. Ficamos. A gente ficou com vontade. Gente, meu café é muito gostosinho, mas está faltando algum produto de palmito no meu café, tá? Pra ele ficar perfeito. Vou ter que pensar nisso pro meu café ficar melhor. Mas, enfim, de fato, a minha mesinha aqui no cantinho de casa, pequenininha, nem eu esperava que eu pudesse, daqui de casa, fazer tanto impacto. Porque, assim como a Lili, né? Acho que o impacto dela, tá? Quando a pessoa vai até a loja dela, se transforma dentro daquele vestido. às vezes, eu ficar uma hora online com um sênior que estava perdido, que não sabia ver novas possibilidades, que sabe que ainda vai viver mais 30 anos, que quer ser produtivo e tal. Às vezes, ficar com ele nessa mesinha aqui, online, falando sobre possibilidades de futuro, novas formas de trabalho, causa uma diferença na vida dele, que às vezes é emocionante receber aqueles e-mails depois da pessoa te agradecendo porque ela conseguiu um trabalho e às vezes eu recebo esse tipo de e-mail e eu falo, nossa, mas não foi o talento sênior que fez essa posição? Por que você está me agradecendo? Estou te agradecendo por causa daquela conversa que a gente teve que me abriu muitas possibilidades, por causa da comunidade que eu entrei lá da talento sênior e que eu vi outro sênior falando de uma nova, um novo curso e eu fiz e daí do curso eu consegui alguma coisa, então de fato essa mesinha aqui ela conseguiu formar uma rede que se espalha pelo Brasil inteiro, tem sênior de todos os lugares e então por mais solitária que seja assim essa vida, no fundo eu passo o dia falando com pessoas, a gente passa o dia na comunidade trocando coisas, falando de oportunidades, eu falo com empresários, tenho que fazer propaganda da talento sênior para ele entender o que é essa contratação, então no fundo às vezes tem dia que eu falo não quero mais falar com ninguém, passei um dia falando com gente, né? E então é solitário mas não é, não é que eu não tenho equipe, graças a Deus a talento sênior hoje tem uma equipe maravilhosa, todos sênior, nós estamos em seis pessoas, está na hora da gente contratar uma pessoa mais jovem para ser uma empresa intergeracional, que é a mistura que é mais potente do que só ter pessoas sênior ou pessoas jovens, mas é no, a gente se valoriza nessas relações, nessa rede que a Gabi falou, nos amigos que você vai criando até pelo, pelo trabalho, então a talento sênior tem uma comunidade que se ajuda muito e isso é muito positivo, então é dessa mesinha aqui com o meu cafezinho que ainda não tem um palmito que de fato eu faço a minha rotina e as pessoas da talento sênior que me apoiam, então temos o Armando, Raquel, Ricardo, Márcia, Cris, a Carol, todo mundo também tem liberdade para a sua rotina porque no fundo o que a gente está fazendo não tem diferença se a gente está fazendo das oito às cinco, se a gente está fazendo de final de semana, às vezes a gente tem que estudar para fazer alguma coisa diferente, conhecer novos sistemas, eu tenho que fazer muita pesquisa na internet para estudar o futuro do trabalho, então todo mundo aqui tem muita liberdade é um novo conceito de trabalho que lógico que no caso da talento sênior é diferente de uma loja com uma vestida de saia da Gabi também, eu tenho essa liberdade, por isso que às vezes uma mesinha pequena pode fazer muita coisa. Passado essa manhã, agora a gente quer saber se esse dia fica um pouco mais organizado do almoço para frente. Vamos entender o que aconteceu no dia de vocês? Roda o VT aí para a gente. Seguimos por aqui na nossa rotina, já atendi cliente, já fiz venda, já respondi WhatsApp, já respondi Stories e agora eu estou aqui com a Di, ela veio aqui porque a gente vai fazer uma reunião agora, dezenove e quarenta e sete. A gente está fazendo o que agora? Não sei. Não sei? Estamos indo embora depois de uma live que nós fizemos aqui, né, Gabi? Gabi fez comigo várias trocas. Gente, essa é a vida do empreendedor, né? Começa cedo, vai até tarde, a gente chega em casa, tem jornada ainda, né? Então essa é a jornada do empreendedor, mas assim, a gente também é muito feliz em estar realizando e partiu descansar. Bom, agora eu saio dos reuniões um pouquinho e venho no meu empreendedor favorito que eu frequento desde que nasci, na verdade, sempre venho aqui para tirar esses cabelos brancos, tá bom? Então aproveito a tarde porque não tem reunião para cuidar de mim também. Pronto, agora eu estou com o cabelo melhor para dar um tapa aqui, final de tardezinha aqui, para voltar para casa para ainda finalizar alguma coisa exatamente sêniorante. Cheguei em casa, ia trabalhar mais um pouquinho aqui no meu cantinho na tênis sênior, mas aí eu encontro um grupo de adolescentes aqui, ali ó, meus filhos trouxeram os amigos e agora a sala está ocupada por eles. Então eu vou ter que arranjar outro lugar para terminar de trabalhar hoje. Paulinho, tudo pronto? À espera de vocês. Essa aqui é a metade do meu palmito e com ele a gente faz a bagunça aqui na Palmitolândia. A rotina começa cedo, termina a tarde, com direito a banho no meu pequeno gafanhoto, que já tem 12 anos, mas ainda precisa de muita instrução. Todo dia é um novo dia. O bacana de a gente ter juntado aqui na Palmitolândia agricultura com turismo e gastronomia é que nunca tem um dia igual. Rotina aqui, vou te dizer que quase não existe, porque a cada dia a gente conhece uma pessoa nova, uma história nova, uma história bacana de gente que curte fazer mais com menos como a gente faz aqui. Essa respirada final da Gabi é para acabar o dia. Nossa, já estou sem bateria. Me identifiquei. Foi um dia longo, esse dia foi um dia especialmente longo, porque eu fui até a Serra, fui na reunião do Petara, aí voltei, recebi turista e é isso, a gente está na linha de frente, você tem que estar sempre sorrindo. Não é difícil, não que seja difícil. aqui está seca, a Bita em você. Mas é que às vezes a gente tem que dar essas respiradas, porque é isso, chuta, falta e corre para defender o gol. E você, Lili? Olha, ela está falando assim, ah, não é difícil eu estar sorrindo, eu estou pensando, já teve vez de eu ir para a loja que algumas coisas vão acontecendo no nosso dia, não está bem, e até sábado mesmo foi uma amiga cliente lá, o que você tem hoje? Você não está muito bem assim, sabe? Então, o quanto as pessoas também te conhecem, né? Então, às vezes também tem dia que a gente programa um dia, né? E quando a gente vai ver no final, você fala assim, gente, não fiz nada do que eu havia programado. Vocês chegam a notar tudo o que vocês têm que fazer? Porque são muitas tarefas, porque tem as questões do negócio, as questões da casa de vocês, no caso da Gabi, do filho da Lili, da Gabi, né? É, no caso da Ju, os dois adolescentes, então ela tinha programado voltar a trabalhar, aí teve um jantar lá dos amigos, dos filhos, então ela teve que mudar o escritório dela de lugar. Vocês chegam a anotar? Tem? Eu anoto, eu não anoto tudo, mas eu anoto, e eu anoto assim, porque quando o turista vai, no caso da Palmitolândia, ele vai, ele palmita comigo, come lá as 20 receitas. Se ele volta, e às vezes ele volta, ele não vai comer as mesmas coisas, o mesmo quibe, o mesmo, então aí às vezes eu anoto até o que eu servi para ele no dia, para poder, numa segunda rodada, não servir a mesma coisa, servir a outra. Não. Mas é... A cara da Lili já querendo copiar a amiga. Não, eu estou querendo ir lá para o mitar já. De madrugada, isso acontece de madrugada. De madrugada? Você vai dormir muito tarde? Eu durmo pouco, não durmo muito não, eu durmo umas 6, 7 horas, acordo bem cedo. E acordo cedo para dar comida para os passarinhos, a minha primeira função, porque se a gente não alimenta os bichos, menina, ele vem da janela e... Não há. Você dorme bem? Você dorme bem? Muito bem. Não, mas eu durmo muito bem, são 6 horas muito bem dormindo. Muito. Eu tenho um sono bem pesado, bem forte mesmo. Às vezes eu demoro para dormir, mas se eu estou cansada, mas se eu deitar é um sono só. E agora eu quero saber da Ju, aonde ela foi trabalhar depois que os adolescentes ocuparam, né, a casa dela? Vamos entender aí para onde a Juliana foi. Ai, gente, realmente são surpresas, né, que os adolescentes fizeram aquele dia para mim, mas é o seguinte, o que eu faço no momento desse? A gente tem alguns combinados aqui, se eu tenho uma reunião com um cliente, aí eu ia pedir para eles irem para dentro de casa e eles sabem que não pode fazer barulho e inclusive eles me ajudam com os dois cachorros, porque eu tenho dois, às vezes eles são barulhentos, então os meus filhos sabem que se eu estou em uma reunião importante que eu aviso para eles, né, um cliente, um pitch para investidor, e os cachorros começam a latir, eles sabem que eles têm que me ajudar, eles correm aqui e pegam, mas naquele dia eu fiz uma coisa que a gente nunca põe na nossa lista de pendências, porque eu tenho essa lista e eu anoto tudo que eu tenho que fazer, eu não viveria, assim, eu tenho a lista de coisas pessoais que eu tenho que fazer para mim e para os meus filhos e para o meu marido e coisas que eu tenho que aceitar para os meus pais, enfim, e eu tenho também a lista que eu tenho que fazer do trabalho e está sempre comigo, essas listas tem que estar sempre perto, assim, da gente, porque lembrou, já põe aqui, nossa, estou atrasada com aquilo e tal, mas tem uma coisa que a gente nunca põe naquela lista, que é estudar, então, no caso da Gabi, né, o estudar dela é fazer novas receitas, aí para a cozinha, testar, testar, que é uma coisa que pode não parecer trabalho, porque pode dar em nada, pode não virar um brigadeiro de palmito, mas ela tem que tentar, ela tem que estudar, a Lili também tem que fazer as vestidas, pode não dar, não dá bom, né, e no meu caso, eu tenho muito o que estudar, então, eu tenho uma bibliotequinha aqui dentro de casa, ela já tem os livros que estão pendentes de eu ler e eu tenho muitos livros digitais, então, naquele momento, eu falo, bom, se eu não tenho reunião com o cliente, eu vou ali para o meu quarto, vou para a minha cama e vou tirar a pendência do estudo, eu estudo muito o futuro do trabalho, muitas tendências, do que está acontecendo, outros países que tem alguma coisa mais adiantada que a gente possa implantar aqui ou países que estão mais atrasados e eu me conecto com empreendedores, inclusive, da América Latina, que também estão tentando desbravar esse mercado de maturidade, então, estudar uma coisa que a gente, empreendedor, acaba esquecendo de colocar na agenda e eu tento pegar esses momentos em que tudo deu errado, tá bom, hora de ir para o quarto, pegar um livro, estudar, e se não tem algo para estudar, às vezes, eu pego um livro da minha religião e vou me reconectar, porque isso a gente tem que fazer também muitas vezes e é outra coisa que não aparece na nossa lista de pendências, né, meninas? Tem um take aqui que o pessoal fez e eu fiquei tão emocionada quando eu assisti da final, quando foi feito o evento final do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios na Feira do Empreendedor com vocês todas lá. Vamos assistir esse take? Foi muito legal. Já arrepiei. Levanta a mãozinha quem está indicado aí no prêmio para a gente saber. Ai, que legal, me fala, que momento é esse, que emoção é essa, a importância do Sebrae reconhecer a força da mulher. Olha, são tantas emoções que eu já nem sei mais definir qual é a emoção. É uma barriga, é uma sensibilidade, é uma emoção. Sobre isso. É muita gratidão porque a gente não está nessa trajetória sozinha. A minha área de moda, eu tenho uma loja de vestidos que são vestidos do bebê até o plus size somente vestidos, é a vestida de saia. Que maravilha! Boa sorte para você, obrigado pela atenção. E agora, pessoal, nós vamos conhecer, então, as vencedoras do prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2023, né? A etapa estadual. Não, eu estou arrepiada. Que lindo que eu estou vendo aqui, pessoal, todas de mãos dadas assim na lista. Por favor, vocês podem levantar as mãos dadas que vocês estão aí nessa corrente fortíssima? Olha... proativas, deram o primeiro passo, se inscreveram no site do Prêmio Sebrae Mulher Empreendedora 2023 e hoje estão aqui aguardando com muita ansiedade. Quem leva esse prêmio? Em primeiro lugar, na categoria produtora rural, convido para subir ao palco ovacionada Ana Gabriela Rodrigues de Araújo Maia Braga. Olha! Faça um filme, né? A Sabrina lá traz a galera. Parabéns a todas. Agora, vamos conhecer as finalistas na categoria Microempreendedor Individual. E aí, em primeiro lugar, eu convido agora ao palco a nossa vestida de saia. Ai, gente, a minha mãe é uma de vestida de saia, gente, eu amei, gente! Gente, é muita emoção. Ela é nossa primeira colocada na categoria Microempreendedor Individual. Parabéns a todas. Cara, você vem passando na categoria Pequenos Negócios. Juliana Ramalho de Almeida Macedo! Parabéns a todas. Agora, agradecemos a participação de todas e todos nessa cerimônia. E mais uma vez, parabenizamos as nossas finalistas do estado de São Paulo. E depois de ver essa gravação, relembrar esse momento até eu fico com a voz embargada e eu não ganhei nada. Você ganhou amigas. Isso, eu ganhei as amigas. O que vocês falam para mim? Ai, eu estou emocionada, assim, arrepiada. esse dia, vocês saíram dessa feira do empreendedor como, assim, que sentimento? Eu saí nas nuvens, pisando nas nuvens, assim, com a certeza de que, ah, é tanta coisa, né, para chegar até aqui, porque é lindo, mas é isso, tem um, tem que amassar muito barro, né, gente? Muito, eu falo, eu estou amassando barro na vida também. então é tudo, você, o dia tem só 24 horas, propaganda só do, do banco lá, que tem 36, né, o nosso continua com 24, então, você tem marido, você tem o filho, você tem o Instagram, você tem o cliente querendo saber se vai abrir amanhã ou não, aí o cara quer ir às 10, você só vai abrir meio dia, porque que você abre meio dia, então, assim, o teu tempo é restrito e você tem que abrir mão de certas coisas, então, quando, quando eu, foi meu primeiro prêmio, assim, né, e quando eu subi naquele palco, nossa, eu fui a certeza de que, puxa, valeu a pena, né, de tudo que eu abri mão pra estar ali, é, não é... E a gente abre mão de muitas coisas, né, posso só fazer um recorte? Claro. Né, pra que a gente já é amiga, mas, por exemplo, a Gabi mora em Poranga, ela tem um filho adolescente e o filho dela estuda em São Paulo e mora em São Paulo, então, são coisas que você, que vão acontecendo, entendendo que a gente tem que fazer acontecer, você tem que ter seu negócio, o seu filho tem que estudar, e, e... é a vida. É a vida. Exatamente. Tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Não é ruim, gente, não é ruim, mas é que é tudo. Não é. Você, você tem que entender que, pra ter uma coisa, você tem que abrir mão de outra coisa, e não dá pra querer ter tudo. E tudo momentaneamente, temporariamente. Exatamente. E até fazer um recorte, né, porque a gente esteve com a família da Gabi em Brasília, a alegria do filho dela de ver a mãe entre as finalistas. Eu fui conversar com ele, ele falou assim pra mim, olha, teve momentos que a minha mãe, eu acho que, tipo assim, quis desistir, mas eu falei, não mãe, vamos lá, e ele tava todo feliz, vivenciando aquele momento, ele pegou o tablet que ela ganhou, já instalou todas as coisas dele. É, ficou com ele, sequestrou. E isso, né, até eu me emociono, porque a gente vê a família ali, é, carregando o piano junto, né, Gabi? Ele veste a camisa, ele veste a vental da Palmitolândia, e vende até a mãe, em evento. A avó Palmitolândia. A avó Palmitolândia. Adora, e ele só não tá comigo, porque aí a gente cai num outro problema, que assim, Poranga é uma cidade de 3.500 habitantes, e a educação ali não tem como, ele, eu não posso podá-lo, né, tirar de São Paulo e colocar ali. Então ele fica com a minha mãe, e com isso, todos ficam felizes, porque minha mãe gosta de ficar com o neto, o meu neto, e a gente, mas todo fim de semana ele tá lá comigo, participa de tudo. Mas o prêmio foi, é isso, é um presente, e a certeza de que a gente tá no caminho certo. E de brinde, assim, gente, a quantidade de pessoas interessantes, a rede que a gente conheceu, o network que a gente formou ali naquela noite, foi... Incrível. Incrível, incrível. Pra vida, né, é isso, é isso aqui que vocês estão vendo, eu levo elas pra vida, pra onde... Já chamei até pra fazer live comigo, já. Já vestida de saia, Vestida de saia, já é patrocinada. Exatamente. E você, Lili, como que você sai dessa Feira do Empreendedor, com essa notícia, olhando toda a sua trajetória, tudo que você lutou pra que, né, esse negócio existisse? Aquilo teve uma pausa, assim, bem significativa pra mim, porque naquele dia, na hora que eu cheguei em São Paulo, eu recebi a notícia da morte de uma amiga minha. E aí, naquele dia, nós chegamos em São Paulo, que eu abri a mensagem, o filho dela falou, a minha mãe partiu. E ela estava doente? Estava. Ela estava com câncer bem severo, assim. E, cara, eu falei assim, Lucas, eu não posso. Eu acabei de chegar em São Paulo, eu não consigo voltar. Mas, já fica também, assim, pra todo mundo, a gente tem que fazer pelas pessoas, enquanto elas estão vivas. Então, assim, eu carrego um peso, já, não, enquanto ela esteve doente, eu ia lá, almoçava com ela. Então, naquele dia, eu acho que eu até cheguei a comentar na entrevista. Eu acho, é verdade. Naquele dia, eu dediquei o prêmio pra ela. Porque, então, toda vez que eu olho pro prêmio, eu lembro dela. Você lembra dela. É, é. Aí, até, às vezes, acontecem algumas coisas, que é coisa de amiga, assim, eu falei assim, agora, como que eu vou falar parro, gente? Tinha que ser ela, assim, pra falar aquilo. Então, foi, assim, muito significativo. Né? Aí, teve muito, assim, um olhar também, é, muito, as meninas lá do Sebrae é fã do meu marido, né? Porque fala assim, nossa, seu marido carregava suas coisas, assim, pra baixo, que ia pra lá, que levava, que cuidou de você, que levou ao almoço, que não sei o quê. Aí, meu marido é músico, né? Eu falei assim, vocês têm que ir no show do meu marido pra vocês verem eu fazer isso com ele. Ele vai carregando caixa, ó, instrumento. É, carrega, carrega as coisas. Não, mas eu nunca vi, então, é, eu vejo com ele. Então, foi assim, aí ele falava assim pra mim, ó, sabe quando eu vou tocar que você me ajuda a carregar as coisas e fazer? Eu falei assim, não sei, amor, agora é a sua vez. Você que vai tocar, você que é a estrela da banda. Olha que bacana. E é verdade, né? Então, assim, foi, foi assim, uma, uma mistura de várias emoções mesmo. Assim, como eu falei, aquela hora, é muita coisa que você pensa, eu olho muito o prêmio com responsabilidade, né? Eu não olho ele como algo de ego, né? De falar, ai, olha aqui, eu olho com muita responsabilidade, eu olho com muito carinho, eu olho pra ele e falo assim, o que que eu posso fazer além do que eu já faço? Porque a gente pode sempre fazer além. O prêmio não é terapia, mas é terapia. Você olha pra ele e fala, e aí? Cheguei até aqui. E agora? O que que eu vou continuar fazendo de novo? O que que eu vou fazer pra melhorar? Mas você sabe que a gente recebeu duas famílias que foram palmitar com a gente pra ver o prêmio? Tiraram foto com o prêmio. Uma era uma professora que ficou entre as dez melhores professoras do Brasil. Ai, não vou me lembrar o nome dela agora, mas depois eu dou, ó. Dá um Google. Um Google. E ela foi lá, fez questão, eu deixo lá, né, o prêmio na Palmitolândia, foi lá, tirou foto com ele, tirou foto comigo. A filha tá entre as dez também de xadrez, joga xadrez super bem. E foi pra ver o prêmio. Então, é isso que ele falou, é uma responsabilidade, né? De você mostrar a verdade nua e crua, porque também não dá pra florear, é tudo lindo, a cor é linda, mas assim, tem o tapete. Exatamente. Só que tem uma coisa que a gente, eu guardo muito isso, né, de você ter, quando o Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa, dizer que ele ficou sete dias sem dormir, porque ele tava fazendo aquilo que ele gostava. E pra ele, pouco importava, com o tempo, ele não via, não comia, mas se não comeu, eu não comi, só queria pintar, 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 porque o foco era acabar aquilo, aquela obra de arte. Então, acho que é um pouco isso. quando a gente fala de brilho no olho, quando a gente fala de fazer sacrifícios para o negócio, não é, na verdade, não é um sacrifício, porque você tá ali, você tá se doando e você tá sendo feliz com aquilo, você tá se realizando. E, então, acho que tudo volta lá atrás e começa com, ah, o primeiro passo, é isso que eu quero fazer, é isso que brilha os meus olhos? Então, vai, se joga e vai ser feliz. Vai com tudo. E a Ju, e agora saber da Ju, como que foi sair da Feira do Empreendedor nesse dia, dar essa notícia para a família. Eu imagino os filhos, né, a emoção de comemorar junto com você, toda essa conquista. Então, conta para a gente um pouquinho aí em detalhes como foi para você. Gente, aquele dia tinha uma coisa muito especial no prêmio, que é assim, a gente foi para o prêmio sabendo que era uma das vencedoras. E isso é muito acolhedor, porque é muito ruim ir para um prêmio e você não sabe se você vai estar na final ou não, enfim, se você vai ser chamada para o palco. Então, eu tive mais conforto em chamar a minha família para ir para esse prêmio, né? Só que, por algo do destino, engraçado é que quem foi comigo me acompanhar foram todos os homens. Foi o meu filho, de 16 anos, o meu marido e o meu pai, de 84 anos. A minha mãe não pôde ir, porque aquele dia eu trabalhava na PUC, minha mãe tem 84 anos e continua trabalhando bastante, e a minha filha tinha um compromisso de adolescente, então ela não pôde ir. Então, para aquele prêmio de mulheres do SEBRAE, eu tinha três homens comigo, né? E tinha a maravilhosa equipe da Talente Sênior, aí sim tinha as mulheres, mas a minha família estava com três homens. Então, foi muito, assim, eu não sei nem explicar, porque a gente passou a tarde lá, então eu estava esperando eles chegarem, eu fiquei com aquela expectativa, e aí eu fui conhecendo a história das outras meninas, né? E foi todo um, assim, eu estava contando para as amigas do prêmio SEBRAE, e uma coisa interessante também do prêmio é que eu estimulei outras amigas a se inscreverem. E eu estimulei uma amiga lá do interior, que tem também uma loja de roupas, uma proposta diferente e tal, ela se inscreveu e não foi para a final. E quando eu cheguei lá, eu vi a vestida de saia, e falei, nossa, está aqui na final uma que tem um modelo que vende roupas, né? Até então, eu só sabia que ela vendia roupas, não sabia, mas o resto da Lili, da história da Lili. E ela falou assim, tá bom, mas me explica então porque ela está na final. E ao longo do dia, eu fui descobrindo a história da Lili, tudo o que ela fez na vestida de saia e qual o propósito que ela traz para as mulheres e o empoderamento, esses encontros que ela faz e o que ela faz através do vestido. E aí, eu fui contando para a minha amiga e eu falei, olha, aqui não é o negócio pelo negócio, não estamos falando de empresa que tem resultados assim, estamos falando de pessoas, de mulheres que estão fazendo de fato a diferença na comunidade. E eu ia contando para ela. E isso, isso, estimula outras, então essa, por exemplo, que eu espero que se candidate novamente porque ela já remapeou o business dela para fazer também contatos com mulheres, com mais impacto, tem feito cafés, etc. E eu acho que é uma grande empreendedora, mas essa visualização de alguém que está fazendo uma coisa bacana e que a gente vai espalhando para o mundo como eu espalho o palmito, como eu vou para a Iporanga, enfim, é isso que também fica, aquele impacto do dia, a gente conhecer mulheres que estão fazendo tanta diferença, a gente vai estimulando outras a fazer. Mas no final do dia, naquela noite quando chama no palco, eu olhei e eu vi meu filho, meu marido e meu pai olhando para mim. Então, dá aquele impacto, né, de gente que, putz, gente que te apoia há anos, desde que você teve uma ideia maluca, que, meu, se na primeira vez você nem estudou direito as leis, nem percebeu que o CLT não ia permitir, engaveta a ideia, depois traz ela de novo, depois junta com mais sócia e etc. Então, tem gente que só vê, na verdade, o corre, o risco e tal. Então, aquelas pessoas estarem ali vendo que tem um Sebrae por trás que está te falando que o seu negócio é bom e que dá impacto, gente, responde muita coisa, responde coisa que a gente no dia a dia não tem como explicar. Então, o prêmio traz assim, aquele conforto de falar alguém me viu, estou fazendo a coisa certa, é de impacto e isso ajuda a gente a explicar para a família que a gente está fazendo a coisa certa. E gente, para encerrar esse bate-papo alto astral, lotado de dicas, não, quem for assistir esse programa já tem que anotar, pegar um caderninho para anotar tudo. A amiga Lília é amiga das dicas, né, Gabi? Ela é a CDF do grupo, ela é a CDF do grupo, então vocês anotam tudo. decora, ela estudou e eu queria que vocês aí compartilhassem com as empreendedoras uma dica. Uma? Uma das dez que ela deu. Uma, Lili! Uma! Pode ser uma que tem vários tópicos. Ah, pode, uma árvore, né? E aí, o que você fala para quem está nos assistindo? Sem ordem, fiquem à vontade. Eu, eu falo que tem que dar o primeiro passo. Tudo começa pelo primeiro passo. Se você tem certeza, se é isso que você quer, se vai. Porque se não, sem o start inicial, sem o primeiro brigadeiro de palmito dado para uma pessoa doida que tanto quanto eu experimentou e apostou, não... Nada tinha acontecido. Essa história toda, o prêmio, esse prêmio... Não teria acontecido. A própria inscrição, assim, porque se inscrever neste prêmio significa que você tem autoconfiança suficiente no seu negócio. Perfeito. porque senão você não vai. Você vai ser julgada. Você é julgada pelo Brasil, né? Exatamente. Então, assim, a hora que você para para pensar é uma situação que pode não ser confortável, né? E no frigir dos ovos somos mulheres, né, gente? Então, assim, que a nossa história inspire vocês a outras mulheres a construir um mundo mais cordeirosa, mais bonitinho, mais cheio dos frufrus. e com mais... Um olhar mais humano que eu acho que é isso que falta, pelo menos nas empresas que são parceiras hoje da Palmitolândia com as quais eu me relaciono porque é isso, essa grande rede uma coisa puxa a outra, né? Então, a principal dica agora veio porque eu falei da rede é monte a sua rede faça a sua rede o seu colchão aquele lugar onde você pode cair porque você vai cair você pode tropeçar mas sempre vai ter um sorriso tipo da Ana assim, tipo da Lili para te olhar e eu falo assim não, não machucou fica tranquila vai levantar vai levantar e vai... no nosso caso a gente está junto com a Grande Reserva Mata Atlântica a gente está junto com o Sebrae que tem um trabalho integrado ali na minha região que tem tudo a ver com a preservação da natureza e que isso me incentiva muito a tirar os pequenos probleminhas ali do dia a dia a gente já resolve e vai para frente e compartilha com essa rede então eu acho que é isso é achar o foco achando o foco você vai achar a rede automática você vai atrair pessoas que pensam como você que sentem como você você não vai precisar explicar o básico você não vai precisar explicar que não tira o Jussara come o Pupunha que o Pupunha é bom e deixa o Jussara na floresta isso aí eu não preciso explicar para a minha rede porque ela já sabe então a gente já parte do segundo degrau acho que é isso obrigada Gabi e você Lili? olha eu acho que eu deixo de mais uma dica da décima primeira ela tira o papel agora é o maneiro o pegaminho o pegaminho eu acho que uma das coisas mais importantes dentro do empreendedorismo é a empreendedora enxergar o potencial dela quem ela é o que ela pode levar como eu disse as vezes a pessoa fica espelhando em outras vai ser outra pessoa não você tem que ser você e as pessoas gostam do que você é exatamente como você é eu não consigo ser outra pessoa eu tenho que ser eu mesma e também eu me deparo muito com essa pergunta que é a seguinte Lília o que que dá para vender que está dando dinheiro aí o que eu respondo se eu soubesse o que está dando dinheiro eu não estava vendendo vestido gente eu estava vendendo o que dá muito dinheiro básico básico então assim voltando lá na nossa conversa eu acho que você tem que encontrar o seu propósito e o seu propósito ele está no seu dia a dia no que você gosta no que você faz é muito mais fácil você vender algo na qual você domina que você convive que você acredita do que tentar vender alguma coisa só porque está vendendo dinheiro gente dinheiro vem vai circula tem mês que a gente vende tem mês que não vende vende tem dia que chove e não vai ninguém não é então eu acho que o importante é olhar para si né porque é de si que você vai tirar as melhores ideias que você vai se conectar com o seu público que você vai vai poder expandir com você mesmo porque é também sobre isso porque é por isso que vem a ideia de inspirar mulheres porque assim não como você inspirar uma pessoa sendo outra exatamente não é você tem que ser você você ai olha lá vou me inspirar na minha para que se ela está querendo ser a palmetolândia se eu for para me inspirar em você eu vou lá nela exatamente entendeu então assim você ser você mesmo eu acho que e viver a sua vida porque ela é única e aí a gente tem que ter esse movimento de olhar para nós mesmos e aí eu aproveito esse gancho que é cuidar do seu singular cuide zele por ele aprecie né agradeça seja grata pela pessoa que você é pela singularidade que você traz e aí Ju que dica que você deixa para as pessoas que estão nos assistindo gente estou rindo muito aqui de vocês meu Deus do céu vocês estão que estão com a corda toda com muita pilha bom vou contar para vocês o Sebrae na verdade como eu acesso muito os materiais do Sebrae eu acho que eu vi no site mesmo o prêmio do Sebrae e vou contar para vocês um pouquinho do que eu acho de prêmios assim quando eu comecei com a Talento Sênior no final de 2021 eu me vi como uma startup e comecei a me cadastrar nessas aceleradoras assim de startups e lá tem muito esse negócio de um evento se inscreva se cadastre para aquilo se cadastre para aquilo e eu comecei a ver esses processos de cadastro quando você vai fazer um pitch que eles falam faça o seu discurso aqui para o investidor conhecer o seu negócio eu vi esse processo como um processo de diagnóstico mesmo cada vez que eu ia fazer tinha perguntas lá sobre o meu próprio negócio que eu não tinha pensado que eu não tinha parado para refletir nossa eu não tenho esse controle puxa eu não sei isso eu não sei quanto eu estou de fato gastando em marketing que faz eficiência ai que canal você usa para achar o seu cliente eu pensava nossa também não refleti isso e cada processo que eu me inscrevia era um processo que me fazia aprender alguma coisa um diagnóstico né do meu próprio negócio então eu comecei a me inscrever e em maio de 2023 quer dizer alguns meses antes eu recebi no linkedin um e-mail dizendo que era para eu cadastrar o talento sênior num evento num prêmio da fundação MAFRE um prêmio de inovação social porque eles tem uma categoria que chama economia sênior e que a talento sênior devia se inscrever e aquilo não era o normal eu me inscrever num prêmio tão bacana e só que eu falei ah gente recebi dois chamados um no linkedin um no e-mail porque que eu não vou fazer isso então daí você para o trabalho porque aí você para naquela época eu me inscrevi acho que foram uns quatro dias de fazer o material para encher planilha etc eu tinha que passar gastos de dois anos etc mas eu me inscrevi e aí teve o dia que ligaram a presidente da fundação MAFRE que me ligou para dizer que eu tinha sido selecionada no Brasil e eu ia representar o Brasil na competição global na Espanha e ali de repente aquilo para mim foi algo inesperado eu achei até que era um trote no começo e eu vivi por dois meses aquele processo de ir para a Espanha conhecer globalmente outros empreendedores e tal e o que eu vi com o prêmio que acontece também no prêmio Sebrae eu antes não valorizava esse tipo de coisa eu falava assim gente prêmio palco para que palco gente não quero ser empreendedora de palco eu quero ser empreendedora que faz diferença que entrega que está dando resultado e tal só que esses prêmios como o do Sebrae eles ajudam muito em vários aspectos eles ajudam a gente na autoestima principalmente porque é muito importante para a gente sabe é muita ralação muitas vezes sozinha então alguém lá está te vendo eles ajudam a gente na divulgação do nosso trabalho importantíssimo também eles ajudam a gente a rever o nosso business eles dão uma potência para a gente que às vezes a gente se perdia a gente não não achava que estava fazendo esse barulho todo e eles nos lembram a importância do nosso impacto porque tanto aquele prêmio como esse no fundo não é pelo lucro que a gente está fazendo não é pela receita não é pelo número de clientes é pelo impacto que a gente está fazendo então o prêmio Sebrae assim que eu tenho com o maior orgulho aqui ele ele é um divisor de águas para a gente porque ele ajuda em múltiplas etapas do nosso business viu sempre agradecendo sempre tendo vocês no coração e sempre querendo que mais mulheres eu já indico para algumas mulheres já indiquei o ano passado mesmo uma pessoa sendo meu concorrente ou vai se inscreve pode ser que seja você e esse ano eu vou fazer de novo porque é demais E depois da dica dessas mulheres que transformaram esse programa deixaram uma bagunça só e agora para a gente entender toda essa questão do palmito palmito doce palmito diz palmito daquilo a gente vai montar um cenário diferente aqui para a gente ver se essa história é verdade né Lili? Vamos Então a gente volta daqui a pouco E depois dessa conversa extraordinária sobre saias vestidos comida palmitolândia sobre talento sênior a Gabi trouxe essa essa diversidade de produtos para a gente conhecer um pouquinho do trabalho da palmitolândia um pouquinho né Gabi? Porque são mais ou menos umas mil receitas para ficar com vontade derivadas de palmito todas com palmito E aí eu vou pedir para a Gabi para vocês ficarem com água na boca ela vai explicar o que tem nessa mesa para a gente Bom, aqui tem um presente para as minhas amigas desta farinha Ai, que delícia A Lili não vai receber Oh, claro já recebi A Lili não passou de ano não vai Tamo junto amiga na mesma sala O que tem aqui temos aqui Aqui eu trouxe para vocês um apanhado do que a gente faz quando a gente vai nos eventos nas feiras Então vamos lá Esse daqui é um patê de palmito com manjericão Então é só palmito e manjericão é super natural tá fresquinho foi feito de manhã E esse daqui é um palmito de patê de palmito com jabuticaba as primeiras jabuticabas fora de época lá do da palmitolândia É tudo da propriedade É tudo da propriedade Isso aqui nasceu exatamente assim Como a gente não desmatou para plantar você anda palmito, palmito, palmito jabuticaba palmito, palmito acerola Tá no meio da plantação Então quando a árvore tá muito cheia eu tiro e aí faço as misturas Nossa aproveitar tudo que a propriedade te dá pra fazer esses produtos Pra transformar e fazer uma coisa diferente do que já existe Então esse daqui é o palmito doce é um é vegano é só açúcar e palmito Palmito doce? Palmito doce Ou doce de palmito Põe um aqui e agora eu fiquei curiosa Eu também quero Eu vou te dar um garfinho Ó lá a gente só usa coisa de madeira nada de plástico Vamos experimentar que agora a gente ficou aqui curioso A gente vai passar por debaixo da mesa Hum Esse é um tipo de palmito doce Anderson hoje você vai sair daqui Gente, delicioso Anderson tá no backstage falou que não gosta de palmito mas a gente vai mostrar pra ele Anderson é o nosso alvo hoje Nossa, eu nunca tinha pensado no palmito como a questão deles porque ela falou que ele é agridoce Ele fora do pote ele não tem ácido não tem nada E aí esse é um outro tipo de palmito doce Qual que é a diferença? A diferença é a forma dele que vai te dar uma textura diferente na boca Então esse aqui vai parecer uma cocada Ai gente Que privilégio Ele tem um outro temperinho Então você não vai sentir o mesmo gosto Você vai sentir Apaixonante Esse aí é o recheio do meu alfajor Apaixonante Gente, gente Que delícia E aí O que mais temos aqui? Aí aqui Quando você imagina que você come palmito desse jeito? Nunca Eu nunca tinha vivido essa experiência Gente, sério Seríssimo Nossa, só quatro Eu também nunca tinha tido Mas vamos palmitar lá com a gente Gente, a gente precisa ir palmitar E agora tem mais E aqui a cerveja É uma cerveja Essa aqui é de jussara de pupunha feita com esse doce Certo Mas ela não é doce É só pra ativar a levedura E esse daqui é de jussara Feita com a fruta do jussara Então não desmato Não tiro ele Eu acho que quem não gosta de palmito vai começar a gostar de palmito Não, agora Agora E aí aqui eu queria que você explicasse O que é esse kit? Se eu for lá na Palmitolândia Esse eu trouxe pra você testar seus dotes artísticos Vamos lá Esse aqui Quando a floresta não vai ou a pessoa não vai à floresta a floresta vem até a pessoa Isso aqui é o seguinte Pra alguns apreciadores de palmito do Vale do Pupunha do nosso palmito A gente comprando uma determinada quantidade a gente manda esse kit que é pra quando você terminar o seu pote você transforma o pote num terrário Então aqui tem todos os instrumentos pra você montar o seu terrário Ah, já tem até a tampinha a areia Nossa, tem tudo mesmo, gente Tem, a areia a terra preta Que capricho A terra mais clarinha E aí o manual de como você fazer o seu terrário Que legal Isso, dentro de tudo que a gente conversou é o resumo da história de você fazer mais com menos reaproveitar e transformar uma coisa que é um vidro E a gente tem um problema que no nosso mercado não pode reaproveitar o vidro porque senão o vidro estoura enfim a legislação Então como é que você faz? Você ensina o consumidor a fazer diferente Brincar com o produto Essa é a filosofia E olha, muito obrigada Obrigada a você Depois a gente vai degustar aí Por favor A gente vai terminar degustando Depois dessa apresentação extraordinária com essa mesa linda Eu quero agradecer Gabi Obrigado por ter vindo de Poranga aqui pra São Paulo Obrigada a você Pra gente poder fazer esse bate-papo Lili Muito obrigada Lá de São José do Rio Preto Eu quero agradecer Muito, muito Passou no Braz Fez de tudo pra chegar até aqui na sede do Sebrae São Paulo Agradecer a cada uma de vocês E convidar todo mundo pra continuar nos acompanhando Que vocês possam se inspirar com essas histórias Que vocês possam tirar o projeto do papel Seja de empreender ou tirar a ideia do papel De se inscrever no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios Como que eu faço pra me inscrever? É fácil Acompanhe as nossas redes sociais Coloca lá no Google Prêmio Sebrae Mulher de Negócios Sebrae São Paulo e acompanhe a abertura das inscrições Quem sabe o ano que vem a gente tá com você nesse estúdio como a gente esteve com a Gabi com a Lili e com a Ju que está online Obrigado Ju pela sua participação e a gente também contar aqui a sua história E pra gente finalizar eu vou só pedir pra Gabi passar qual é o seu Instagram pra quem está assistindo Palmitolândia Palmitolândia Arroba Palmitolândia E qual é Lili arroba vestida de saia E pra você acompanhar tudo que o Sebrae faz também é muito fácil arroba Sebrae SP E se você ah não gosto muito de redes sociais você gosta de um bom telefone é fácil temos o 0800 570 0800 funciona 7 dias por semana 24 horas e agora a gente tem aí a tecnologia a nosso favor você pode escrever pro 0800 via WhatsApp então não tem desculpa pra você chegar até o Sebrae e aí eu vou falar um chavão que a gente utiliza muito e que eu gosto não tem segredo tem Sebrae continue nos acompanhando e um beijo até o próximo programa Tchau E aí